E agora eu vou ensinar pra você, tá? A amarração das cartas. Você vai pegar um papel branco, vai escrever aqui o nome do seu amor três vezes, tá? E vai escrever o seu por cima. Se tiver data de nascimento, você coloca. Você vai colocar um pires, tá? Branco. E vai pegar a carta da prosperidade. Ele vai visionar bem. Vai colocar aqui, da prosperidade. A carta do coração, que é do amor, tá? Que é a que cai no amor. E novamente, a chave, tá? Que está no jogo de cartas. E você vai colocar aqui e vai fazer os seus pedidos acendendo uma vela branca. Aqui o telefone toca diretamente, tá? Então você vai pegar uma vela branca. E vai colocar, tipo, aqui a vela branca. Vai acender, vai rezar três Pai Nosso, três Ave Maria e três Créve em Deus. Crê em Deus, Pai. A oração do Créve. E vai pedir aí pros cigano, tá? Correr atrás, gira, trazer o seu amor com prosperidade, com porta aberta. Aonde ele tiver, que ele pense em você. Que ele venha pra você. Que abra a porta do coração dele, pra que o seu possa entrar. Que ele possa entender que você ama ele. Essa é a amarração das cartas. Um abraço do William Girassol pra você.